Quando eu iniciei de prefeito, a caixa de previdência aqui de Santana, de Parnaíba, também tinha esse desconto aos aposentados, aos servidores que já alcançaram o seu tempo de descanso. O que ocorre? Nós retiramos aqui porque nós conseguimos pagar todas as contas do sistema de previdenciário aqui, nós fizemos uma gestão muito responsável, muito eficiente, que supriu as contas, os débitos, peguei com milhões de atrasos de débitos, com imóveis dados em dação de pagamento, situações graves aqui, e nós conseguimos desmembrar todos esses nós e conseguimos fazer com que os aposentados deixassem de contribuir para o sistema. Eu tenho que ter um diagnóstico preciso para essa servidora que nos pergunta, este servidor, um diagnóstico preciso de qual é a situação real do Instituto de Previdência do Estado, para que, assim, de uma forma verdadeira e autêntica, possamos tomar as decisões necessárias a respeito de dar o conforto, no final, na melhoridade, para esses servidores que ajudaram a construir esse Estado. Mas, falar assim de uma forma, nós estamos fazendo uma pesquisa de cada diagnóstico, e não é fácil, o nível de transparência do site do Estado de São Paulo é muito baixo. Ao contrário de que, por exemplo, a minha cidade foi número um em transparência, é difícil coletar todos os dados, mas a gente tem uma equipe multidisciplinar levantando-os, para que a gente possa ter... Dois, um... Desculpe, a gente aqui acabou interrompendo esse raciocínio final do pré-candidato. O Elvis César, que hoje nos dá aqui o prazer de estar conosco nesse café da manhã, já vou entregar para ele a palavra para ele retornar a esse ponto. Em seguida, a gente vai falar de segurança. Elvis, a gente estava retornando aqui do intervalo, você estava concluindo essa questão do levantamento que você pretende fazer, da questão previdenciária no Estado de São Paulo, que pesa, sim, muito nas contas públicas, e da pergunta da nossa espectadora acerca da possibilidade de revisão dos valores, dos descontos dos já aposentados. Pode concluir esse raciocínio? Olha, então, a gente precisa de um diagnóstico para verificar realmente quais são as condições do Instituto de Previdência do Estado, para que a gente, assim, possa formular uma nova proposta e verificar as condições de futuro, de curto, médio e longo prazo, para cumprir as obrigações com os servidores.